Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo, hoje eu vou mostrar uma novidade da KV no mercado, lançamento também, chama-se Guaruzinho BL, Guaruzinho BL de barbela longa, BL, barbela longa, uma isca de flutuação rápida, isca de meia água, que flutua rápido, com tradição para vocês, eu vou explicar tudinho isso aí na bancada, vocês vão adorar, isca que pega demais, depois um vídeo mais para frente vai sair, nós já gravamos a isca trabalhando os tipos de trabalho, os tipos de peixes que ela pega, onde você pode trabalhar, que é uma isca que como ela tem a barbela um pouco mais longa, dá para você fazer vários e vários tipos de pescaria, isca show de bola. Vamos lá? Vamos lá para a bancada e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu dar dois recadinhos para você importadinhos. Primeiro, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá um joinha para a gente que isso ajuda muito o nosso trabalho. E o segundo, que eu estou muito próximo de fazer uma nova turma do meu curso de pesca de robalo. Aqui na descrição tem um link para você baixar o meu e-book gratuito sobre pesca de robalo e já se inscrever caso você queira receber aí as informações do lançamento da nova turma que vai ter curso completíssimo de pesca de robalo totalmente online. São mais de 120 aulas, aulas essas que 80% delas você jamais vai encontrar em qualquer canal aqui no YouTube. Vamos voltar para o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, como eu prometi, estamos aqui na bancada. Essas aqui são a Guaruzinho BL, como eu disse para vocês, BL de barbela longa. É uma isca pequena, mas você vê que ela tem uma barbela longa. Então é uma isca que desce um pouco mais, apesar de ser uma isca de flutuação rápida. O que torna ela totalmente contraditória e é o que deixa essa isca bem legal. Porque é uma isca de flutuação bem rápida, uma barbela para o tamanho dela bem longa. Então você consegue fazer quase todos os tipos de trabalho que uma isca de meia água consegue fazer. Ela trabalha muito bem na rebolada, ela trabalha muito bem na chamada e você consegue fazer uma chamada zarada. Inclusive uma chamada longa, porque quando você consegue fazer uma chamada com um puxão mais profundo, digamos assim, você dá um toque de vala mais profundo, ela consegue baixar bem e depois subir rapidamente na flutuação. Essa isca aqui eu fiz o teste, vou mostrar para vocês num vídeo mais para frente. Ela é uma isca simplesmente fantástica. É uma isca que não tem no mercado, não tem nada parecido, nem no mercado nacional, nem no mercado internacional. Ela é uma isca diferente mesmo. O designer dela é fantástico, eu mostrei no detalhe uma foto para vocês. O desenho dela também é inovador. Aqui tem as características, vamos ver se dá para pegar aí. Então pega no detalhe aí. É uma isca que ela tem 4,3 gramas. É uma isca que tem 5 centímetros. Ação meia água e aí eu estou complementando para vocês. Como ela tem uma barbela mais longa, o tamanho da isca, é uma isca que afunda mais, mas ela tem uma flutuação rápida. Então você consegue fazer todos os trabalhos de iscas de meia água com flutuação rápida e ainda assim afundar ela, o que torna ela muito mais completa do que a maioria das iscas de meia água. Para você ter uma ideia, é uma isca que dá para você trabalhar até com um stick, só com um stick que você consegue afundar e afundar bastante. É muito legal essa isca. Essa isca eu vou mostrar no vídeo mais para frente, vou mostrar para vocês essa isca trabalhando direto lá no ponto de pesca. Gente, essa isca é fenomenal. Vocês vão gostar demais. É uma isca que já tem aqui no Espaço Pesca. Procura lá no www.espacopesca.com.br Você tem aqui várias cores, uma coisinha dessa aqui, uma coisinha fantástica, dá uma olhada. Fantástica, fantástica. Ou seja, de acordo com a água que você tiver, você vai ter várias cores. Amarelo-limão, rosa, transparente com a cabeça roxa. As cores das iscas são fantásticas. Tradicional, branco-osso. Lembrando, pessoal, que todo esse material que eu estou mostrando para vocês, você encontra aqui na loja Espaço Pesca. Tem o link aqui na descrição. Mas vai lá, www.espacopesca.com.br Porém, o material que eu estou mostrando tem um link específico aqui. Você clica e já vai direto no material. Entendeu? Transparente com dorso, amarelo-limão. Depois eu vou mostrar, vou dar uma passada rápida aí na tela para vocês, com as cores sem a embalagem. E aí fica muito mais fácil para você visualizar. O famoso palhacinho, branco-amarelo, vermelho e laranja. Muito bom também. E o tradicional branco com dorso amarelo. Agora eu vou passar para vocês aí, para vocês darem uma olhada, cor por cor, só para você situar, ver a silhueta da isca. A silhueta é diferente. O fato dessa barbela ser longa, dá um atrativo bem bacana na isca. Guaruzinho BL da KV. Vou mostrar essa isca para vocês lá na prática, no mangue, vocês vão ficar doidos. É uma isca bacana que dá para você trabalhar ela muito bem nos piers também, estruturas artificiais com profundidades maiores. Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece daquele like e se inscreva no canal, você que não é inscrito. Não perca o link aqui embaixo. Vou para eu lançar meu curso de novo. Curso de pesca de roubado com iscas artificiais. Super completo, totalmente online. Clica no link, conheça o nosso trabalho. Valeu pessoal!